E aí manos, Rainbow Six solo por enquanto, vamos jogar uma partidinha de show, vou jogar de Ashe, faz tempo que eu jogo de Ashe, a gente tá jogando casualzinha mesmo, consulado, não vou ficar encanando muito não. Partidinha de bonassa, vamos jogar, eu tô reaquecendo a mira né, eu não tive muito tempo ainda pra treinar e eu tô querendo aumentar a variedade de jogos aqui no canal, então eu tô repensando minha rotina, mas eu preciso manter aí o fluxo de vídeos né. Hoje ainda é um dia meio diferenciado, porque eu tenho compromisso às 8 da manhã, eu tenho compromisso às 3 da tarde, eu tenho compromisso às 6, eu tenho compromisso às 7, então eu falei cara, eu preciso gravar um Rainbow Six essa madruga, porque amanhã eu não vou conseguir né, e aí o que aconteceu, tô jogando aí domingueira, 4 e 15 da manhã, só tem profissional né, ou a galera de férias aí que tá rasgando o cu de jogar o Rainbow Six. Então vamos aí, vamos só dar uma brincada, eles bateram um papo né, o papo assim bem bonito, bem gostoso, porque eu estava aqui né, porque também atrasou pra cacete tá, eu gravei um BFzinho Show, saiu aí no canal já, eu mudei o setup, enfim tá tudo meio corrido, mas eu tô arrumando as coisas na minha vida pro ano de 2017. Entre esses planos, eu decidi fazer o cancelamento de um serviço, que eu tava pagando, um serviço gringo aí de vídeo, eu não vou falar o nome, mas enfim né, eu tava até pagando em dólar, porque ele só tem na gringa, ele não tem aqui no Brasil. Qual que é o ponto? Enquanto eu tava lá de boa né, enquanto eu tava pagando o bagulho, tava de boa, sabe, o serviço dos caras não tinha me decepcionado, só que tava caro pra cacete, eu falei mano, quero cancelar, certo? Tem um botão gigante de cancelar lá de cancelar, a gente é tão bom, nossa serviço é tão foda, que a gente deixa um botão de cancelar aqui, porque a gente sabe que você não vai cancelar, tá ligado? Então eles deixam esse, essa impressão de que você pode cancelar a qualquer momento lá, que eles meio que vão ser de boa com esse seu cancelamento né, que eles não vão te trollar. Enfim né, e aí o nosso trabalho aqui é o que? Acreditar né, você quer contratar um serviço, você paga por ele, ô viado, tá fazendo aqui? Tem muito passo pela casa, eu não sei se é só meus brothers que estão nos andares de cima, ou se tem cara por aqui rodando. Oh louco, caraca, de onde veio esse tiro viado? Caraca, como que eu não vi isso velho? Eu vou até assistir esse vídeo depois. Mano, eu não vi esse cara velho, o manco passou invisível ali na minha vista, enfim. Ahn, olha os caras mandando bala de pré-fire ali, porque ele sabe que tá ali, mas eu não vi não. Olha aí, meu Deus do céu. Agora na câmera do brother eu vi, na minha aquela hora eu não vi não, mas ganhamos mesmo assim, tá valendo né. Olha esse rádio aí, matou horrores hein rapaz. Meu Deus, enfim né, aí tem um botão gigante da de cancelar, que é pra você te falar, não, pra cancelar é fácil, não sei o que. Aí você, mano, eu juro por Deus, tinha tipo 4 botões né, tinha um botão de cancelar e tinha um botão de reduzir o plano, porque eu tava num plano intermediário. Então tinha o de cancelar, tinha o de reduzir o meu plano, tinha o do meu plano, que não dava pra eu clicar, tinha o de subir um plano e de subir dois planos né, que deixa o negócio mais caro. Aí eu clicava no botão de cancelar e não funcionava. Eu clicava no de reduzir o plano e não funcionava. E eu clicava no de aumentar o plano, aí ele aparecia a telona lá né, você confirma que você quer pagar mais caro e nos dar mais dinheiro. Aí eu fiquei putaço, tá ligado? Eu falei, mano, que filha da puta né, velho, e aí tentei cancelar, tentei cancelar, não sei o que, acabei esquecendo, porque eu sou, mano, eu tenho um pouquinho de TDA, eu acho, eu não sei, mano, eu esqueço das paradas, e aqui, esqueci do bagulho. Aí, vocês devem ter percebido né, eu entro num assunto, eu mudo e tal, é difícil pra mim manter o foco numa coisa. Beleza né, o Jogo de México não tem muito, talvez eu não sofra de TDA por conta do videogame, tá ligado? Aí mano, beleza né. Entrei em conta, aí eu fiquei meio puto, tentei cancelar, esqueci, cobraram mais um mês, ou seja, já fiquei puto, porque na real cobrou pro mês de janeiro né, não pro mês de fevereiro, porque afinal de contas, aliás, não pro mês de dezembro, porque afinal de contas cobram no cartão de crédito automaticamente as pirocas. Ah, não pode madeirinha. Ninguém por ali, sério? A gente spawnou ali né. Preciso de cobertura, recarregando. Certo, tô mandando bala velho. Gente, olha lá, tá morrendo, não tô nem vendo de onde tá vindo o tiro. Eu não sei se tem cara na em cima ou na esquerda. Quero ser pessimista não, mas ferrou velho. Muito barulho, eu não tô conseguindo me concentrar. Beleza. Beleza. Puta, deitei o cara lá velho, relaxa. Ai, ai, quem que ficou ali? Olha o cara que tava no glass ali. Não sei se relaxa não, ele pode ir lá levantar o maluco. Se quiser roxar lá. Lá onde eu morri. Isso mesmo. Então, enfim, continuando a minha história, certo? Aí eu fiquei meio puto, porque cobrou o mês seguinte. Falei, porra, eu quero cancelar né. Que agonia quando você quer cancelar um negócio. Os caras não te deixam cancelar um negócio, ainda te cobram. Ainda restam um agente inimigo. Eu ouvi. Ai, ai. Nossa, eu ouvi mano o rapel. Aliados eliminados. Ai, cacete. Acho que foi difícil. Se eu tivesse matado esse capitão, ele tivesse morrido. Mas ele deve ter dado uma raba. Eu nem vi a minha aqui o canto. Olha. Ai, que triste. Enfim, né. Aí mandei o meu e-mail pros caras falando. Ah, eu quero cancelar. E vocês não tão deixando eu cancelar. Eu tô ficando meio puto, né. Eu queria muito cancelar. Até por obsequio. Vocês podem cancelar o meu plano. Aí. Beleza. Aí eu só mandei o e-mail. Tipo, cancele por favor. Aí eu tava na página aqui. E aí já abriu o chat, né. Eu tava logado no chat. Os caras já abriu. Oi, gostaríamos de saber por que você quer sair. Mano, não importa o que eu quero sair. Só me deixa sair. Mas tudo bem. Eu falei, ó. Não tô satisfeito. Quero sair. Por favor, me liberte. Aí meteu um. Ah. A gente pode te oferecer um desconto de 50%. Não sei o que. A gente pode dar um desconto de 50% por seis meses. E você não vai ter que se compromissar por seis meses. Você pode cancelar a qualquer momento. Você tem interesse. Aí você vai falar, velho. Eles devem oferecer esses seis meses aí por padrão, né. Tipo assim. Ah. Quando o cara fala que quer cancelar, você oferece seis meses pra segurar o cara. E aí isso é muito triste, tá ligado. Eu fiquei meio chateado. Falei, mano. Quando você... Eu sou um cliente meio penteiro. Mas eu pago os bagaços. Às vezes eu atraso um pagamento. Mas eu sempre pago. Esse exclusivo, como tá na cobrança automática lá. Eu tava sempre pagando em dia. Não enche o saco. Não reclamo. Eu só quero que o meu serviço seja bem feito. Eu tô pagando por isso, tá ligado. E... Mas é engraçado, mano. Porque assim, tipo, eles ganham os clientes bons. E eles não, tipo, não compensam os clientes bons, tá ligado. Eles compensam o cara que pede... Ai, não dá cara. Não dá cara. Nossa, que coragem. Eu não teria dado cara daquele jeito não, mano. Na moral. Ah, mas não é esse murinho aqui do mal, não. É o outro. Gelei de beijo. Aí, mano. Eu sei que eu fiquei meio mad. Ah, ele não tá vendo essa bala toda, mano. Ah, que mentira, velho. Como que eu acertei... Não me levanta. Não me levanta. Me dá a cor. Boa, recrutinha. Grouxa. Ah, eu morri pra outro? Puta, tinha um cara na janela, velho. Morreu também, provavelmente, né? Fila da... Ah, ele me pegou de cima. Eu pensei que ele tinha pulado. Ah, ele me matou. Eu me recrutinha, mano. Ai, que esse cara chato, cacete, né? Tudo bem. 3x3 aí, tá? Dá pra ganhar esse aqui ainda. Eu tô como o primeiro do time. Mesmo o Razus tendo uma turma bem mais. Ai, meu Deus. Boa. O Igor tá jogando demais. Enfim, aí você fica meio puto, né, mano? Por que no lugar... Os caras vão pegar os bons clientes e falar Olha, amigo, você é um bom cliente. Então a gente vai te dar aí dois meses de bônus. Eu ia ficar mó feliz, tá ligado? Provavelmente ia... Ia comprar a minha fidelidade esse bônus. Mas não, eles gostam de comprar dos caras que cancelam. Aí tem um monte de gente, velho, que dá miguetas, ligado? Tipo, liguem operadores de cartão de gás. E falam, ah, eu quero cancelar porque é automático. Se você chegar no setor de cancelamento, os caras colocam, tipo, você pra... Te dão, tipo, um mês de bônus, tá ligado? Um mês não. Normalmente a gente te dá um ano sem pagar o negócio. E aí você fica, mano, tipo, por que os caras beneficiam os mal clientes, né? Faz muito sentido. Mas, enfim. Tô só desfairando aqui porque eu tava fazendo isso antes de gravar, né? Como eu falei. E aí, sabe quando rola, você fala, mano, sério, tipo... Dá no cu, né? Aí você vê que, tipo, você ser bonzinho... Mano, é uma lei do planeta. Se você é bonzinho, se você é maneiro, o mundo só vai enfiar pepinos na sua raba. Se você é um caracuzão, você se dá bem. Enfim, aí obviamente que eu não aceitei, eu cancelei o bagulho. Eu só mandei, não, por favor, só cancela e obrigado. Aí mandou um baita de textão, agradecendo, não sei o quê. E, enfim, essas coisas frustram a gente um pouquinho da humanidade, né? Mas tudo bem, é a vida. Vamos torcer pra que um dia o mundo melhore. E se as pessoas que fazem as coisas certas forem recompensadas de uma maneira correta, aí isso nunca mais vai acontecer. Enfim, resolvi meu problema, resolvi. Foi mais rápido do que eu esperava, porque eles fossem dar dois de cabeça, mas não eles resolverem depois de meia hora. Mas foi consideravelmente frustrante. Não, vamos embora, né? Bola pra frente. Já se fudemos, não adianta ficar chorando sobre o leito derramado. Parece a partidinha que tá embaçada, hein, mano? Toda hora uma morte fantasma, velho. Tá, ali tá fechado. Por aqui não tem como entrar. Eu deveria... Eu acho que eu vou de novo lá naquele spot, mano. Caiu. Sai, deixa isso aqui pra lá. Mano, eu sempre deixo a madeirinha. Que dom que eu tenho. Eles vão se fuder com de entrarem pela janela. Dispositivo posicionado. Dispositivo ok. Foda-se. Vou te detectar se continuar nessa banca. Eles te avistaram. Fudeu. Deu pra levar um ainda. Olha o meu time levando todos ainda. Deu certo, ó. Tomei. Tava demorando pra eu tomar, né, mano? Eu pulei do bagulho e saí correndo. Olha os caras virando, velho. Eu ainda matei um cara me vendo através da parede, né? Ele deve tá muito puto. Porque eu consegui mirar... Alguma coisa caiu. Consegui me mirar direitinho no buraquinho ali do negócio. Enfim, tinha um cara do... Ô, Smoke, acho que você passou por um cara, velho. No corredor de trás aí, não foi não? Atrás de você, Smoke, Krauser. Caralho, mano. Vocês viram o cara que eu vi? Eu tô muito louco. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Um aliado restante. O que o cara tá fazendo, gente? O que o cara tá fazendo, gente? Tudo bem. Eu fui zoar, né? Se a gente perder. Agora a gente joga essa próxima série, que é o desempate. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, foi um vídeo de devaneios, né? Um vídeo de viagem. Mas o que aconteceu, a gente foi jogando e foi trocando uma ideia. É maneiro fazer isso, às vezes. Bom, acho que eu já cheguei a falar, mas não consegui repetir. Estou aqui, readaptando minha mira. Eu tô reescrevendo também o meu calendário de gravações. Até porque estamos chegando perto da minha viagem. É dia 19 de dezembro, senhor. Senhor, esse mês voou. E eu preciso adiantar os vídeos, porque eu viajo, acho que dia... Putz, eu não lembro que eu viajo. Mas enfim, eu viajo logo. E eu preciso adiantar os vídeos. Então, eu tô pensando uma rotina de vídeos, onde eu possa focar em alguns jogos, pra conseguir melhorar a minha skill, por exemplo. Tipo, ah, hoje eu vou tirar o dia pra gravar Rainbow Six. Aí, se eu jogar, tipo, 30 partidas de Rainbow Six, tá ligado? Até a 24ª, eu tô aquecidão, tô... Ah, eu acho que a qualidade do conteúdo fica um pouco melhor. Vou jogar sério essa, né? O time tá muito louco, mas depois daquele cara ali, sendo driblado pelo maluco ali, que é louco, não... Não vejo muito sentido em quem não socar, né? Tá, moleque. Perdi o raciocínio. Enfim, calma aí, vamos gravando. Tem mais FPS pra trazer. Eu tô muito viciado no Paladins. Eu queria muito jogar mais ele. Não sei se vocês curtiram, se vocês não viram. Dá uma olhadinha aí, que... Tem um vídeo dele recentemente, o jogo é muito bom. Será que o destino vai guardar pra última rodadinha aquela marotada? Os caras correndo igual uns idiotas por aqui, ó. Ele guardou, como sempre, a madeirinha que não sai do lugar. Tiro na esquerda, mano. É ali onde o Razzis tá. Será que os caras entrando por cima? Nossa, ele droppou frame, vocês viram isso? Cara, é o Razzis com o meu time inteiro dos caras. Não joga muito, mano. Dispositivo ativado. Foda-se. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectaram. Eles te descobriram. Certa um agente inimigo vivo. Todo mundo correndo pelo mapa. Vou pegar aqui, porque, né? Da última vez, um cara decidiu. Ponto é que não vai ser esse cara que tá no último do time, né? Caralho, que buraco esquisito da porra, mano. Olha. E Banna proporciona isso no jogo, né? Os buracos mais bizarros do mundo. E você, Iagão? Só olhando pelo buraquinho do Rego aí. Eita, ó. Pegou o cara ali, rapaz. Ó, pegou o Razzis. O cara que mais matou do meu time morreu pro cara que não matou ninguém do time dos caras. Mas a gente ganhou mesmo assim. Enfim, Banna. Mais uma jogadinha. Viajado e trocar ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Seu favorito e se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. Um beijinho. Até lá. E depois o conteúdo vai voltar pras Rankeds, tá? Eu preciso só de um tempinho. A segunda vai ser meio corrida. E aí depois eu foco em gravar. Muito. Sério. Todos os FPS. Inclusive Rainbow Six. Vai ter Rainbow Six pra cacete. Fiquem tranquilos. É nóis, mano. Beijinho na bunda. Até a próxima. Valeu.